Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, olha só, no vídeo de hoje eu acho pra mim um vídeo importante, principalmente pra vocês que estão chegando agora com seus cabelos naturais e também pra quem já tem o seu cabelo natural e não tá sabendo fazer o babado aí. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês passo a passo. Então é isso, gente. Sejam todos bem-vindos aqui a este canal, o canal da Massu, tá? Se não é inscrito, se inscreve. Aqui no canal você vai encontrar dicas para cabelos crescos e cacheados, de como você finalizar, hidratar, tem algumas dicas de maquiagem, tem até culinária. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar de ficar por aqui, tá certo? E quero convidar vocês também a me seguirem lá no Instagram, que o meu Instagram é marciayoutuber e lá, gente, eu também posto coisas muito interessantes que geralmente eu não trago aqui para o canal. E eu vou ter o maior prazer de ver você por lá, tá bom? Bem, gente, esse vídeo é muito importante, como eu já falei pra vocês no início. Esse vídeo eu trago, assim, passo a passo, de como você cuidar do seu cabelo, da lavagem à finalização, certo? De uma maneira simples, fácil, que não é complicado. Basta você ter um pouco de paciência, atenção com o seu cabelo. Então muitas de vocês vivem falando que o cabelo não responde aos tratamentos, que seu cabelo, depois que vocês fazem de tudo no final, eles não trazem um bom resultado, que o produto não deu certo, que isso é aquilo. Muitas vezes, gente, é a forma de como a gente utiliza esses produtos, de como a gente manuseia ele nos nossos fios, talvez seja isso que não está dando um bom resultado no seu cabelo. Eu, ultimamente, tenho pesquisado muita coisa aqui no YouTube e em outros lugares também, para poder trazer para vocês informações mais seguras, tá? E eu tenho testado no meu cabelo e eu tenho tido, realmente, excelentes resultados. Inclusive, eu já faço alguns desses procedimentos, né? Eu sempre tive um cuidado com o meu cabelo. Mas, assim, em relação até ao shampoo, eu não fazia esse procedimento que eu vou mostrar para vocês. E eu aprendi e vi que o meu cabelo, realmente, tem um outro resultado, pela forma de como eu aplico o shampoo. Então, eu vou mostrar para vocês todo esse passo a passo, tá bom? Prestem bastante atenção, gente, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. E, no final, eu vou fazer umas perguntinhas a vocês e gostaria que vocês respondessem. Então, ó, se liga aí no vídeo. Então, gente, certifique-se que o seu cabelo está bem molhado, tá? Tem que estar bem molhado o cabelo, certo? E aí, você vem com o seu shampoo nutritivo ou hidratante, porque esse tipo de shampoos, eles vão agredir bem menos o cabelo. O meu shampoo, ele é nutritivo, com óleo de coco, macadâmia e manga. Então, o primeiro passo é o seguinte. Coloque o shampoo, primeiramente, só na raiz, tá? Só na raiz. E depois desse momento que você colocar, ver que está todo com o shampoo, aí você começa a higienizar o seu cabelo com movimentos circulares, tá? Aí está rapidinho, gente, mas é com bem delicadeza, tá bom? Aí é o momento que você vai higienizar o seu cabelo, o seu couro cabeludo, tirando toda a oleosidade excessiva. E aí, depois vocês vão vir com os dedos desembaraçando, com o shampoo mesmo, puxando o excesso da raiz para as pontas, tá? E aí você vai ver que vai desembaraçar tranquilamente, sem embolar as pontas do seu cabelo, sem ressecar. Mas por quê? Porque o shampoo, o meu que eu estou usando nesse momento, ele é um shampoo nutritivo. Então, não vai ressecar o cabelo, não vai... Olha pra aí, gente, estou espirrando. Gente, por favor, me valorizem, tá? Estava um frio nesse dia que vocês nem imaginam. Então, é isso. Aí vocês vão ver só o resultado. Meu cabelo está... Aí já está sem o shampoo enxaguado. Olha só o resultado do cabelo, o cabelo ainda está com os caixinhos. Então, está super hidratado, limpo e hidratado, apesar de ter usado shampoo. E agora chegou a nossa etapa do tratamento, tá, gente? Divida o cabelo, principalmente o cabelo crespo. É necessário que a gente divida pra gente ter certeza de que o produto vai penetrar nos fios. Aí eu vim com a minha máscara, porque nesse dia, realmente, eu fiz um tratamento nutritivo. E olha só, gente, o que é o que vai acontecer? Quando você dividir o cabelo, você vai aplicar a máscara, tá, no cabelo. Enluvando, primeiramente, você vai enluvando. Eu não precisei usar pente nesse momento, mas se você for usar, primeiro comece pelas pontas, depois você vai subindo pra raiz. E com os polegares, você vai enluvar bastante. O enluvamento vai trazer um resultado pra os seus cabelos, exatamente na finalização. E com a trancinha de dois, você pode também enrolar o cabelo, tá? Que a trancinha de dois vai ajudar a penetrar o produto. E aí a gente espera o tempo certo da máscara. Bem, gente, na hora do enxágue, como vocês viram, eu vou só me certificar o seguinte. Gente, é muito importante você enluvar bastante o produto no seu cabelo, que é pra ajudar no alinhamento dos fios e diminuir o frizz do cabelo, tá bom? E aí, nada de tá embolando o cabelo na sua mão. É sempre com o movimento de cima pra baixo, como se fosse mesmo alinhando a fibra capilar. Aí eu venho com o meu condicionador e vou massageando do mesmo jeito que eu fiz praticamente com a máscara. Sempre enluvando os fios, tá? E se você puder ficar de dois a três minutos com o condicionador no cabelo, melhor é o resultado. E olha aí, o cabelo enxaguado, já com brilho. E aí agora a gente vai partir para a finalização. Toda linda! Agora chegou a hora da finalização. Geralmente eu uso o gel, que me ajuda na duração dos fios e ajuda a selar mais ainda o tratamento. Eu, gente, umedeço bastante o cabelo. Depois eu venho com o creme de pentear. Sempre enluvando, gente. Tirando o excesso do produto, tá? Quando você passar o creme, tira o excesso do creme e depois você vem com a gelatina ou gel e massageia, enluva bastante. Esse é o meu segredo da minha finalização e da duração do meu cabelo em si, né? Dos day after. E isso eu faço no cabelo todo. Gente, é enluvar, é fazer fitagem, tá? Com dedicação. Se você quer ter um cabelo bonito, uma finalização bem legal, é dedicação na fitagem. Pronto! Agora eu vou deixar secar naturalmente, depois eu vou secar com o secador, dar volume e trazer o resultado para vocês, tá? Então, vocês viram aí como é fácil? O negócio é só você ter paciência. Porque é o que muita gente não tem com cabelo crespo e cacheado. É paciência. É por isso que não dá certo. É por isso que você desiste no final ou no meio da caminhada. É por isso. Mas ele não é complicado, gente. Se você realmente estiver, como eu posso dizer, satisfeita com o seu cabelo, independente da curvatura dele, se ele é crespo, se ele forma cacho, se ele não forma cacho, se ele é volumoso, se ele é ralume, não importa, gente. Se vocês pegarem todas as informações, as características do seu cabelo, gostar, amar e ter paciência, seu cabelo vai ficar maravilhoso. Na verdade, seu cabelo é maravilhoso. Só está faltando você ter paciência de cuidar dele. Vê os produtos certos, a forma certa de aplicar. Muitas vezes o produto pode ser caro, mas você não está sabendo aplicar no seu cabelo. E muitas vezes o produto é barato, não que seja ruim, é um produto mais barato, mas que o resultado do seu cabelo é excelente, só pela forma de você aplicar o produto. Eu, na maioria das vezes, uso produtos baratos. Está certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o que eu quero perguntar a vocês é o seguinte. Vocês têm paciência com o cabelo de vocês? Vocês fazem esse passo a passo que eu mostrei aqui? Qual foi desses passo a passo que você não sabia ou que você sabia? Gostaria que vocês respondessem aqui nos comentários, porque eu estou muito curiosa em saber o que vocês pensam disso. Vocês acham que é perca de tempo? Que vocês não têm paciência? Comenta aí que eu quero saber, tá? Ah, e mais uma coisa. Esse aqui é o resultado do cabelo. Olha isso, gente. Está cheiroso. Está uma maravilha, gente. Eu amo cuidar do meu cabelo. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente compartilha com aquela pessoa que precisa saber de como cuidar do cabelo crespo e cacheado. Compartilha com aquela pessoa que está em transição, porque ela precisa saber o que espera dela daqui pra frente quando ela realmente assumiu o seu cabelo crespo natural. E outra coisa, não serve só para cabelo crespo natural, não. Serve para as alisadas, serve para as lisas, as esponduladas para quem tem cabelo, tá bom, gente? Então, é isso. Um beijo da preta e até o próximo vídeo. Dicas de beleza Canal da Maçul não vou dar paraます Eu vou ver a viajes